A votação no Senado foi só o começo, porque para garantir o fim do foro privilegiado, a proposta ainda precisa passar pelo aval dos deputados. O texto prevê o fim dos privilégios para o julgamento de processos de mais de 37 mil autoridades. Só que algumas ficaram de fora. O presidente da República, o vice, os presidentes da Câmara do Senado e do Supremo Tribunal Federal continuam com o foro privilegiado. Mas eles só terão essa prerrogativa em casos de crimes relacionados ao cargo. O julgamento especial deles permanece sendo no STF. A proposta aprovada no Senado sofreu algumas alterações. Cai o foro privilegiado, só que fica mais difícil mandar um político para a prisão. Isso porque foi retirado do texto o artigo que permitia a prisão de parlamentares condenados em segunda instância. E mais, a Câmara e o Senado têm que autorizar a prisão decretada por um juiz de primeira instância a um parlamentar. Segundo o levantamento do STF, nenhum país no mundo tem privilégios para tantas pessoas. Só no Supremo, são mais de 500 processos que chegam a tramitar por mais de 10 anos. E muitos acabam prescrevendo, deixando os culpados impunes. De Brasília, Yasmin Costa para a Rede Vida de Televisão.